Aí eles apareceram, sem ninguém chamar Nossa amizade vai ser pra sempre Vem cá, menina Oi Calma, carece de se assustar, não Meus queridos, eu sou só um vendedor Essas coisas barulhentas são pra afugentar os inimigos? Não, 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 isso aqui é só uma lembrancinha da minha avó que faleceu Opa Eita Eu só queria oferecer pra vocês esse frasco de Ai meu Deus, vocês tão bem? Calma, calma, isso só vai trocar o corpo de vocês por um dia Quê? Ô colega, não me faça chiar seu monte gigante de c*** Calma Tenho certeza que vai passar Calma, de tarde vocês já voltam ao normal C*** Como você cuida de todo esse pelo? Ninguém aprende Vem cá, menina Eu amo esse lagar Fofinho Quem é que derrubou minhas coisas? Fui eu Eu que derrubei isso aí Derrubei todos Ô, já falei que foi sem querer Não preciso quebrar minhas coisas Quer que eu jogue um lixo? Quer que eu jogue um livro na sua cabeça? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Nossa, mas isso aqui é uma bonitez, hein? Não dá pra se sentir sozinho Quando a única companhia que eu preciso é linda assim Por que eu dividiria com alguém? Fica frio, bicho Alguém tá sentindo o cheiro de pelo queimado? Pronto! Ainda bem A gente é muito ninja Posso falar uma coisa inteligente? É, fala aí então Depois de te matar! Ah não, você já tá normal, pô AAAAAAAA